basicamente basicamente no mercado atual existem dois grandes ativos dois grandes ativos Luiz, quais são esses dois grandes ativos? os ativos gigantes deixa eu pôr aqui legal os ativos gigantes são deixa eu pôr aqui dólar dólar e título público americano vou colocar aqui como taxa de juros taxa de juros pra você entender melhor seria bondes americanos bondes americanos boa estes são os dois estes são os dois ativos mais importantes vamos colocar como ativo mãe né todos os outros derivam disto nesse momento Luiz, como todos os outros derivam disso? então você tem que entender como é o funcionamento disso tá vamos pensar o seguinte qual deles é mais importante Luiz? sem dúvida nenhuma taxa de juros americanos tá por quê? quanto maior a taxa de juros americana quanto maior for essa taxa de juros americana tá mais caro é o dinheiro mais caro é o dinheiro que dinheiro? o dólar então é aqui que a ligação acontece ó quanto maior a taxa de juros mais caro fica o dinheiro e tem um detalhe se o dinheiro por que que ele fica mais caro? basicamente até pela questão de economia de mercado quer dizer que vai ter menos dólar no mercado tá maior a taxa de juros menos dólar circulante menos dólar circulando lembra que eu comecei a aula hoje falando pra vocês comecei a live falando sobre liquidez? menor a liquidez isso daqui ó menos dólar circulando é menor liquidez legal agora quando a liquidez é menor como foi colocado aqui também o dólar fica mais caro como a gente falou tá então o que que eu tô querendo te dizer que quando a taxa de juros sobe o dólar também sobe dólar também sobe boa perfeito bem claro bem claro então vamos imaginar o seguinte vamos imaginar uma coisa que eu nunca fiz aqui eu acho que vai ficar do jeito bom pra vocês entenderem vou imaginar um cenário aqui ó que nós temos pra você ver fisicamente então eu tenho aqui ó um barril vamos imaginar que isso é um barril olha que beleza de barril então nós temos um barril na verdade nós temos dois barris legal temos dois barris de produtos tá Luiz o que que você vai enfiar dentro desse barril? um desses barris eu vou chamar ele de dólar a gente põe dólar dentro dele dólar legal dentro do outro barril a gente coloca juros dentro dele juros opa juros tá o que que acontece? eles são interligados esses barris eles são interligados então o que acontece? como líquido aqui dentro você tem que imaginar o seguinte se você se o barril tá aqui ó tá e aqui eu tô falando como preço tá como preço se você coloca mais juro aqui e aumenta o nível do juro automaticamente do outro lado você vai aumentar o nível do dólar e aqui muda toda a tua visão de mercado porque isso conecta com tudo quer ver? vamos pensar todos os ativos a partir de agora tá vamos pegar todos os ativos que a gente possa imaginar então vamos pegar o primeiro ali índices índices Luiz o que você chama de índices aqui? índices qualquer índice tá qualquer índice como que Luiz? vamos colocar aqui ó Dow Jones Dow Jones vamos colocar Nasdaq vamos colocar Ibovespa Ibovespa pode colocar DAX pode colocar FUT pode colocar Nikkei não importa o índice todos o que que é um índice? um índice nada mais é do que a junção como se fosse uma cesta básica o agrupamento de diversas ações o Dow Jones o Dow Jones que é o S30 as 30 maiores empresas dos Estados Unidos o SIP 500 o SIP 500 que é o S500 as 500 mais relevantes empresas dos Estados Unidos e assim vai né o GR40 agora as 40 maiores empresas do da Alemanha e assim consequentemente NASA que é 100 maiores empresas de tecnologia você tem que imaginar o seguinte ela nada mais é do que a representação do agrupamento de ativos do agrupamento de ativos só que vamos pegar um ativo vamos pegar um ativo aqui vamos pegar então o Nasdaq vou pegar o Nasdaq aqui tá e dentre as 100 empresas do Nasdaq porque o Nasdaq é o S100 as 100 maiores dentro das 100 uma delas se chama Apple legal peguei a Apple porque todos vocês conhecem o que que acontece se o dólar sobe o que que eu tô querendo dizer que o dólar fica mais caro pensa você um consumidor vou colocar você aqui ó tá você aqui como consumidor não importa o país que você tá Japão Brasil Estados Unidos você como consumidor consumidor de Apple você quer comprar um telefoninho Apple ó eba quero comprar um telefoninho eu quero comprar um iPhone o que que acontece quando o dinheiro fica mais caro Luiz o que que quer dizer o dinheiro ficar mais caro aonde você tá que ponto você tá colocando isso que o dinheiro fica mais caro do jeito que você falou fica mais difícil você comprar coisas mesmo tá dificulta você comprar Apple se você não compra Apple porque o dinheiro ficou mais caro ó não comprei porque o dinheiro ficou mais caro a Apple custava mil agora custa dois mil então o que que eu faço eu não compro um Apple se eu não compro um Apple a ação da Apple se eu não compro um iPhone a ação da Apple o lucro da empresa cai porque eu não comprei se o lucro da empresa cai porque eu não comprei a ação dessa empresa cai se a ação dessa empresa cai como ela faz parte das 100 maiores empresas do Nasdaq o Nasdaq também cai por isso que quando a taxa de juros sobe o dólar valoriza e o índice cai não é lindo tem uma ligação nisso tá tem uma ligação por trás disso bolsa não é uma jocatina louca tem uma lógica por trás disso tá claro e aqui tem uma ligação muito maior ainda porque você tem que imaginar que se você não comprou o iPhone se a Apple não lucrou mais se ela lucrou menos sabe o que ela faz ela começa demitir funcionários lógico porque se você não comprou ela não precisa fazer mais quando ela começa a demitir tem menos gente com dinheiro no bolso pra comprar um Apple agora tem dois motivos de você não comprar um o dinheiro está caro ó o dinheiro está caro dois você não tem mais emprego e aí vende menos Apple ainda e vendendo menos Apple ainda o lucro diminui mais ainda e a ação cai mais ainda e o índice cai mais ainda é assim a ligação com relação a índices por isso que no Brasil você olha muito 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 é muito comum você olhar no Brasil o Ibovespa vamos pegar o Ibovespa aqui ó o que você nota muito aí tá eu acho que todo mundo que operou o Ibovespa vai lembrar disso quando o Ibovespa está subindo quando ele sobe o dólar cai vocês já notaram isso? foi o que eu acabei de falar aqui né quando o Ibovespa sobe o dólar cai não é só no Ibovespa é no mundo é no mundo só que aqui eu estou te colocando somente o índice se você pensar em moedas quando a gente coloca aqui para moedas vamos colocar moedas vou colocar aqui ó moedas Luiz que moedas qualquer uma whatever moedas legal legal quando a gente olha para moedas moedas gente é igual casa de câmbio é sempre uma contra a outra e as pessoas não notam isso quando você opera dólar no Brasil não existe isso não existe dólar aí eu opero mini dólar eu opero dólar no Brasil pelo amor de Deus não existe isso não existe não existe essa moeda dólar o que você opera no Brasil é dólar versus versus reais é dólar versus real por isso que você vê lá o preço sempre a moeda base vai ser um e a moeda cotação vai ser a cotação quando você olha lá na bolsa cinco 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 o que quer dizer que um dólar um dólar neste momento está cotado a cinco reais mais cinquenta e cinco centavos cinco 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 então cinco e cinquenta e cinco por que que eu estou salientando isso porque quando você opera mercado fórex o que você está fazendo é a mesma coisa igualzinho a mesma coisa é a mesma regra é igualzinho operar dólar na Bovespa aí eu não opero mercado fórex você está operando a mesma coisa quando você opera dólar na conta real só que aqui você seria algo assim dólar USD United States dólar versus BRL reais igual a 5.55 igualzinho o euro dólar o libra dólar o dólar contra ien e assim todos os outros e como que funciona a moeda você tem que imaginar o seguinte taxa de juros americana subiu dólar ficou mais forte é uma luta é uma briga então você tem que imaginar que você tem aqui uma balancinha ó tá vamos pôr uma balancinha aqui legal uma balancinha e nesta balancinha você tem que imaginar quem que está mais forte por aqui ó a nossa balancinha linda balancinha que eu fiz aqui tá quem que está mais forte então imagina o dólar vamos pegar o dólar lá vamos colocar que o dólar está aqui ó legal se o dólar gente está subindo o que que acontece com a outra moeda que está aqui Luiz qual outra qualquer outra o que que está acontecendo cara você não precisa nem olhar mais gráfico você precisa olhar a balança né você precisa olhar a balança se olha pra cá o dólar está subindo o que que está acontecendo com o real o que está acontecendo com o euro com a libra ou com qualquer outra coisa óbvio que está caindo óbvio que está caindo evidente que está caindo tá e o mais legal disso é que quando a gente pensa em commodities tá commodities vamos por um outro ativo aqui ó commodities deixa eu pegar uma cor aqui não confunda por aqui ó commodities Luiz o que você quer estar chamando de commodities 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 legal quando a gente coloca commodity nossa ficou a cor parecida paciência tipo o que Luiz vamos pegar aqui algumas tipo ouro ouro minério de ferro minério de ferro soja milho trigo né é petróleo óbvio que tem outras coisas ligadas a ele mas o o primeiro ponto de uma commodity é você entender que as commodities mundialmente são negociadas em dólar então se a taxa de juros subiu fez o dólar ficar mais caro o dólar ganhou força adivinha o que acontece com o preço das commodities é só você vir aqui e antes de colocar aqui moeda escrever commodities por quê porque se o dólar tiver subindo há uma probabilidade grande em primeira instância das commodities caírem você entende dela cair e a partir dali você começa a ligar todos os pontos você começa a enxergar que é tudo ligado então se você está operando qualquer coisa ele é ligado Rir Rir O RIR RIR isso B h RIR eu Abertura